Uma câmera de segurança de uma rua perto do local do crime mostra uma moto passando. É Roberval Andrade Nutt, de 49 anos, e a mulher dele. Quando o casal vira a esquina, surge outra moto com os dois suspeitos. Repare que logo depois do encontro, a dupla faz o retorno e segue o casal entrando na rua esquerda. Veja de novo o momento que os assaltantes partem atrás das vítimas. São 6h10 da manhã. Três minutos depois, uma câmera, a quatro quarteirões dali, mostra uma viatura chegando na contramão. Roberval já tinha sido baleado e estava a ponto de morrer. Quando o casal chegou aqui nessa rua da Tena, a gente está na Lapa, na zona oeste de São Paulo, foi abordado por dois criminosos armados que anunciaram um assalto. Nessa hora, o Roberval se assustou, acabou caindo com a mulher e a moto. É uma 1.200 cilindradas bastante pesada. Na hora que ele estava no chão, o bandido olhou para ele e viu uma bolsinha que ele carregava na perna, uma pochete para guardar documentos, mas o ladrão achou que fosse para guardar uma arma e disparou no rosto do Roberval, bem aqui do lado direito. O sargento Ivan foi um dos primeiros a chegar aqui e conversou com a mulher. Ela viu o marido morrer e ficou quase duas horas no local, ao lado do corpo. Ela garante que Roberval morreu porque os assaltantes imaginaram que ele fosse policial. Anunciaram o roubo. É um assalto, um assalto, desce, desce. Eles desceram da moto, mas ao descer da moto eles caíram. Caíram. Então, um dos indivíduos viu na perna dele um equipamento que parece um coldre. Geralmente as pessoas usam para colocar documentação. Só que eles acharam por esse equipamento que ele era policial. A companhia, a esposa da vítima, apelou para que não atirasse, alegou que não era policial. Mesmo assim, eles atiraram. Atiraram e fugiram. A câmera instalada na moto foi apreendida pela polícia, mas não estava gravando no momento do crime. Roberval Nutt e a mulher estavam saindo para viajar de férias. Iam de moto para o Chile, numa viagem de mais de 8 mil quilômetros. Mas os bandidos atacaram quando eles não tinham saído nem do bairro onde moram. Ela foi ficar muito rápido, menos de 15 segundos, tudo aconteceu. Segundo era dois, em uma motocicleta branca. Ela não sabe se esse modelo, nem placa, nem caracteres deles, porque eles estavam usando capacete. Eles iam de moto, exatamente. Uma expedição deles, uma viagem de férias. Policiais do DEC foram acionados e fizeram buscas em toda a região. Imagens de dezenas de câmeras de segurança foram verificadas pelos agentes. A rua ficou interditada por toda manhã. Os peritos da polícia científica acreditam que a bala ficou alojada na cabeça da vítima e que os bandidos usaram um revólver, porque não havia cápsulas no local. Não havia cápsulas no local.